A Santa Casa da Misericórdia de Montalegre realizou esta segunda-feira à noite nas suas instalações a festa de Natal, reunindo no mega jantar cerca de 200 pessoas, colaboradores, utentes e amigos da Santa Casa. Abel Afonso, o provedor, refere ser uma oportunidade para todos se reunirem e comungar este espírito. Este é o momento possível para conjugarmos aqui o encontro dos órgãos sociais, das pessoas que de forma direta ou indireta prestam serviços à instituição, do nosso pessoal e também dos nossos utentes, para que este espírito de Natal não seja quebrado e bem pelo contrário, seja vivo, participado e continuado. Espero que os nossos idosos também sintam este mesmo espírito no dia-a-dia e nesta casa. E quanto aos utentes do lar, mostraram-se muito agradados com esta noite especial. Então que tal o jantar? Tava boa. Senhora, também gostou? Gostei, gostei. Como é que é o Natal aqui no lar? Vocês gostam? Acham que é um dia... Ainda nunca cá tinha passado o Natal. Só ainda estou cá há seis meses. Dois de Janeiro, seis anos. Seis anos. Como é que são estas noites de Natal? Já viu os miminhos todos que lhe põem na mesa? As rosas? As entradas? Eu, desde que estou aqui, só fui passar três anos. Um ano fui ao Luxemburgo e outro ano cá, na minha aldeia, que sou de Solveira. Lá com o casal que me tem muito. Mas agora vem e me pedem, mas eu não quero passar aqui. E vocês aqui também vão ter direito a uma prendinha? Vamos ter direito a uma prenda. Agora já não comemos mais, pois não. Não sei, se tiver barriga para mais pode comer. Eu não, não quero mais. Está feliz? Estou, sim, senhora. Um bom Natal para si. E para si também. Um jantar com pompa em circunstância, a começar pelas entradas e a acabar nas tradicionais iguarias doces características desta época vestiva. Uma ementa pensada ao pormenor, como referiu a Dona Maria, cozinheira de serviço. Ora, tivemos muitas coisas. Tivemos o bacalhau à Bom Jesus, os bolos de bacalhau, que já é tradição no Natal, arrabanadas, eletria e outros doces, como tartes, tortas, bolo rei, também, que esta é tradição. E outras iguarias, vá, que há por aí também, espalhadas. O polvo, que é o polvo também do Natal. O Pai Natal este ano veio mais cedo e cada presente teve direito a uma surpresa. E porque quando há festa à música, as concertinas animaram o resto da noite.